Música Só eu sei quanto amor eu gordei Sem saber que eu sou Pra você Eu só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não não seria o amor Aquele que a gente não vê A mão que chegou para dar O que ninguém deu pra você A mão que chegou para dar O que ninguém deu É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonita Minha paz Você que é bonito demais Você que é bom Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de mim Uma vez que eu estou Eu sempre fui só de mim Amém. 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 Que eu sempre fui só de você e você sempre foi só de mim. Amém. Amém.